Abertura Abertura Ele 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 Abertura Ele Ele Vem, tô aqui, vem. Lia! Vai! Riu! Vem aqui no meio. Uh! Que bola! Riu! Bora! Riu! Tô no meio! Tô no meio! Tive! Tive! Heel! Foot legs! Tive! 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 Vai, 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 vai! Tive! Heel! Tive! Oh! Tive! 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 Equipe! Tive! 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 Saiu! Isso é... Vai! É! É! Um, dois, dois! Um só! É! 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 Vai! Vamos, caralho! Eu! Tô no meio! Gol! É! Linha! Linha! Toca! 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 Uh! Um! É! É! Dois! É! É! Dois! Você vai! Pode sentar! Você! Você! Ele! 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 É! Ele! Toca! Ele! 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 Pois, 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 pois... A gente muito, pois, pois... É! ... ... É! É isso aí! 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 É isso! É isso aí! 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 Vai, vai! Mantenha! Vai! Dois! Mistura! Vai, mistura! Vai! Volta lá na linha! Vai! Vai! Vai!